Ai, 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 bafo demais Ah é? Quadro novo é? Tu diz, tu diz, tu diz, tem um cameraman novo é? O Gilberto Calife perguntou assim, se eu for um pão e morrer, eu vou pra onde? Vai pro lixo Não sei se você perceber mas eu mudei de lugar porque a bateria acabou Flávio Henrique, há quanto tempo existe o canal? A gente vai fazer um ano agora, dia 1º de setembro Gabriel Nunes, vou fazer uma pergúntina bem complexa Tô vendo Por que quando olhamos diretamente para o céu, nossos olhos ardem? Que não passasse protetor solar Victor Souza, o que é melhor, requeijão ou maionese? É a margarina delícia Guilherme Alberto de Souza Soglia Guilherme Alberto de Souza Seglia É Guilherme Alberto Se uma baleia tirasse em outra baleia, apareceria no jornal Baleia, baleia, baleia Não, nada Gabriel Paulino Pereira Peito ou bunda? Orelha Angelo Pioli Qual é a base de ideias para os vídeos? É Goofy Marques Santos Mendes Se um zumbi é morto vivo, então ele é a prova morta que alguém morto pode ser a prova viva que há a vida após a morte Cito disso Caléo Padilha Você é gay? Só nos finais de semana Porque durante a semana eu faço proerdo Fabio Júnior Pando ou coala? Eu prefiro meu suricado Erin John Meu pai? Não, sua mãe Genilson Santos Felipe Svitch Conselheiro Mafra Gustavo Antunes Chupa ou engole? Não sei se tá dando pra ler Mas aqui está a resposta Pedro Gabriel Cagar é bom? É, ué Um abraço pro canal Oxente Mãe Yuri Nakagami Yuri Nakagami Quais eventos vocês vão esse ano? No evento que a gente foi convidado dia 5 de setembro É o primeiro da descrição aí, caralho Leandro Tua Mãe Tua Mãe? Biscoito ou bolacha? Cook Paulo Pipi Lascovi Rola, 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 William Bois Gustavo Henrique Glazes Senep Snap? Meu snap é matangue Se você quiser Como foi a reação de vocês Quando chegaram de 1k de subs? Bem louco Vinicius Dornelis Lola Jogo de Viado Gabriel Borg O mascote é gay? Poxa, eu vou saber Pergunta pra ele Pedro Dias Qual foi a empresa que desenvolveu o iPhone? Foi a Tangerina Victor Vilano Matheus E se eu não gostar de respirar? It's Pareceu Victor Lacerda Por que minha mãe não deixa eu brincar com o chuveirinho? É lógico né cara O brinquedo é dela Yuri Alves Vocês gostam de funk? Eu não mano Tá ficando louco? João Paulo Costa Você já andou de moto pela água? De moto não Mas de motoca já E que eu me lembre Não foi uma boa recordação Quando eu dei de boca no meio fio O Luquinhas Caslu perguntou assim Tu já fez alguma dança? O João Walker Nhenhenhenhenhenhenhen Carlos Eduardo Grava um vídeo em outra cidade Manda um salve Um salve 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 rapaziada Tá aqui no Rio de Janeiro Corre Corre Marcos Saura Quando vocês chegarem a 1-0-0-0-0-0-0-0-0-K de inscritos O que você vai fazer? Com certeza quando eu chegar nesse número, mano Eu vou levantar do caixão dançando calypso Bater no cabelo ainda, viado Rafael Santos perguntou assim Caga pelado? Óbvio que não, mano Eu tenho meu calção próprio pra isso Tá maluco? O Henrique Machado perguntou assim A Godinha morreu? Não, mano Eu pretendo voltar com ela em breve Então calma aí, calma aí Que a gente vai voltar O Jota Pebeloto perguntou assim Você já perdou na sala de aula? É mais fácil me perguntar Quando que eu não perdi na sala de aula? É É Matheus Santos falou assim Por que você não termina o vídeo? Ah é, mano Bem lembrado Pera aí, então Só deixa eu ler essa última aqui rapidinho Igor Benevides Por que eu sou lindo? Porque tu dá like em todos os vídeos E se inscreveu no canal, meu querido amigo Um beijo, seu gostoso Se você gostou desse novo formato de vídeo Então por favor, deixa o seu like Se tiver bastante like Eu vou voltar com essa série Que eu curti bastante fazer Vamos ver se o feedback vai ser legal Assiste os últimos vídeos também Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Para mandar as perguntas Se você quiser mandar pergunta pra mim Esse pessoal todo que mandou as perguntas Eu tenho no meu Facebook adicionado Se você quer me adicionar também Adiciona aí na descrição Me segue no Instagram Manda pergunta por lá Manda pergunta pelo meu Twitter também Se inscreva no canal E até a próxima semana Até o próximo vídeo E evento dia 5 de setembro E caralho Quero ver vocês lá Compre o ingresso Tem as lojas físicas também Na descrição E vamos que vamos, porra